Nesse vídeo eu quero descobrir qual é a diferença do futebol de rico para o futebol de pobre Bom, primeiro, futebol de rico, a galera nunca vai a pé pro jogo ou pro treino, geralmente ela vai de carro Então já tô saindo aqui de casa e bora pro campo Todo futebol de rico, sempre quando você vai de carro, você tem que pagar o estacionamento O futebol de pobre já começa assim, primeiro que a gente vai pro campo a pé, ignorem isso Também o campo nunca é perto, sempre tem que andar muito Aí, chegou, aí sim mano Você joga mais o que, futebol de pobre ou futebol de rico? Mano, os dois, meio termo, tem que dividir, saber separar Vou pegar aqui, bolsa Coisa que todo futebol de rico sempre tem que ter O vestiário Não cara, seu vestiário é o outro Ah tá, é o feminino né É, é o feminino, vai lá Vestiário, espelhinho, lugar pra se trocar Sempre tem lugar pra tomar banho Chuteira, ok Luva, ok Já tô de meião, short e camisa Camisa, toma, ok Meia na canela de jogador caro Agora vamos embora Ai, esse papai vai quebrar Já começa assim ó, já começa assim o campo Pessoal acha que campo de pobre é lixo pra jogar ali Ah, começou a chover bem agora Todo futebol de rico tem isso perto Beach Tennis Pra galera que não sabe, o que é Beach Tennis? Beach Tennis é um esporte que você pratica com uma bola verde e uma raquete Coisa que sempre acontece de futebol de rico eu acho Quando começa a chover, a galera senta pra esperar a chuva passar Esperamos a chuva passar Chegamos aqui no campo Campo de society Mas não é qualquer society Esse society aqui ó, tá novinho e tem pouca borrachinha O da hora é que aqui não é aqueles campos society pequenos É society campo grande É bem futebol de rico né, ter golzão Nós estamos aqui na Arena Ibirapuera, já siga eles lá E eles foram muito inteligentes porque aqui é um campão Mas nós temos um, dois, três campos de society pequeno Bem futebol de boyzinho mesmo E eu tô todo combinando de branco O que a gente tá velho é um campo society Esse daqui é um campo de grama É, ou podemos dizer que é um campo de grama Pelo menos o ônibus passa perto né E a galera sempre nunca vai pro fute de carro As pessoas vão pro fute de ônibus ou a pé mesmo Futebol de pobre já começa que as pessoas nunca tem o uniforme Não tem nem vestiário aqui no campo Primeiro, as pessoas sempre tão com uma camisa Sempre do Brasil A chuteira nunca é Nike, Adidas A chuteira mais raiz é essa Descalço E quando você é o mais ruim do time E a galera te manda pro gol Você usa isso O chinelo como luva de goleiro E agora eu vou fazer um aquecimento Já fiz aquele aquecimento E já cansei nos primeiros minutos Por isso que eu já trouxe um energético Já morri logo no aquecimento Bebe aí pra te dar energia, cara Eu não quero Tomar aquela coquinha do Joganchile é coisa de rico, Malu E outra coisa até, no futebol de pobre Sempre a galera se machuca Mas na verdade ou eles quebram o braço, por exemplo Ou perde um dedo mas continua jogando Se liga só nessa trave aqui Primeiro, a trave tá quase relando na minha cabeça Lá no futebol de rico era golzão Se eu vim pra esse lado a trave é mais alta Aí eu venho pra esse lado A trave é menor Dá pra ver que os engenheiros desse campo fizeram certinho Sempre tem uma pessoa que traz a bola E essa daqui é a bola Geralmente a bola é preta e branca E é bem raiz E sempre tá murcha Olha só que da hora Tem até marcação pra bater o pênalti Outra coisa que eu percebi Não tem grama no meio de campo Só tem grama fora do campo Pra lá tem grama Pra lá tem grama Não tem grama Outra coisa bizarra Olha pra esse lado E agora olha pra esse Não parece que esse lado aqui tá maior? Uma coisa que ricos gostam é apostar Rapaziada O futebol tá acontecendo muitas defesas Mas antes eu tenho um recado Eu te desafio a conhecer um site de entretenimento esportivo O mrjack.bet No site mrjack.bet Você não precisa ser um craque com apostas esportivas Só basta gostar de desafios E ser maior de 18 anos Então se você acertar o travessão do gol grande Eu pago o MEC Não! 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 E a rata tá vendo o MEC Em mrjack.bet você se desafia a partir de um real Com depósitos e saques instantâneos Ela é uma plataforma feita de brasileiros para brasileiros Com atendimento 24 horas por dia Sete dias na semana Então desafie-se em Mr Jack você também Agora, bora voltar pro jogo Oi, gente Cheguei pro futebol hoje Cheguei, cheguei Já estou com a minha luvinha aqui, mamãe deu Outra coisa que é muito raiz São as luvas do goleiro Sempre as luvas estão todas assim, ó Toda arregaçada na palma Essa daqui eu acho que ainda tá boa, porque eu já vi pior Outra coisa que tem no futebol raiz É que geralmente quando tá faltando gente, a gente chama qualquer um Ó, vem, já vai pra gente Já temo goleiro Então agora vai ser o desafio Cinco chutes pra cada Goleiro de capacete contra nerd Oi, gente Já que ele já tá de luva, vai pro gol Vamos ver, mano, é um nerd no gol Ah, 1 a 0 É o capacete contra o nerd Que defesa Eu vou de esquerda E geralmente todo mundo que tá ali perto do campo, mora no bairro, joga bola Você joga bola? Não jogo Não joga? Não Por essa eu não esperava, mas ele vai no gol Já que ele não joga bola, como sempre acontece no fute assim Ele vai no gol, vou bater um pênalti nele Perdi o pênalti E outra coisa que sempre acontece no futebol de Weiser Quem chutou busca a bola E a bola ou às vezes bate no portão de alguém Ou cai no terreno baldinho Oi, gente Não é a minha vez de chutar Vai ser o Tudo, moleque Cheguei Eu vou fazer gol Eu só quero saber isso Aê, o capacete não perde para o nerd Pelo menos vamos aí cair, então eu não sujei minha roupa Ainda tá branquinho Outra coisa que acontece no futebol de rico Acho que a galera não quer se sujar Agora vamos fazer o desafio do travessão Cinco tentativas na Vars E a gente nunca tem gandula Mas a minha mãe tá lá atrás Ah, na primeira O cara da Vars já joga muito, receba Ó, aqui tá parecendo o Campo do Luva Ah, eu tenho uma desculpa, a bola tava murcha Capacete, fala uma coisa que futebol de rico tem Juiz Pós-fute, vamos pedir aquele lanche na iFood, né, pai Porque é leite Eu tô com fome Eu quero comer Comida chegou Comer, comer Nossa, vai acabar o fute Chegou um caminhão, mano E o fute sempre acaba quando o dono da bola vai embora Ou chega um caminhão dentro do campo No futebol de rico não importa se você é bom ou não Sempre tem premiação E o melhor jogador da competição é ele Jogador de status Parabéns E o goleiro mais frango da competição Ei, já ia caindo Aê Então é isso Essas foram as diferenças do futebol de pobre para o futebol de rico Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal O goleiro de capacete Um milhão de inscritos Agora rumo a dois milhões Tamo junto É nóis